Qualquer xereca é válida depois da meia-noite Importante é tá lavada com saboretinho doive Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ouve Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ouve A primeira vez que gozaram na minha boca, eu engoli direto Mas foi uma coisa meio... não foi nem muito sem questão não Não foi pensado Não tinha... natural, não? Sabe? Tá aqui, o que eu faço? Aí eu não posso cuspir na cara do cara, eu posso... Imagina, aquela cena, sai com a boca cheia, correndo pro banheiro pra cuspir na pia Tipo, ai que nojo! 24 por 48, trancado com ela la gama 24 por 48, trancado com ela la gama Dá a xota, dá o cu piranha E depois me... e depois me... e depois me mama E depois me mama E depois me mama Dá a xota, dá o cu E depois me mama Eu taco no cu, ai que eu taco na xota Eu taco no cu, ai que eu taco na xota Ai que eu taco na xota, tá xota, tá xota, tá xota, tá xota É disso que eu largosto na onda da maconha Quem andar de moto, né? Quem andar de meiota, senta na minha piroca 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 Caralho, eu nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim Qualquer xeré que é válida depois da meia-noite Importante é tá lavada com sabonetinho doive Vou botar nela hoje, eu vou fuder horrores Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ouve Vou fuder pra caralho até meu pau da game e ouve A primeira vez que gozaram na minha boca, eu engoli direto Mas foi uma coisa meio, não foi nem muito sem questão não Não foi pensado Não tinha, natural, não? Sabe, tá aqui, o que eu faço? Aí eu pensei, não posso cuspir na cara do cara Imagina, aquela cena, sai com a boca cheia Correndo pro banheiro pra cuspir na pia Tipo, ai que nojo 24 por 48, trancado com ela la gama 24 por 48, trancado com ela la gama Dá a xota, dá o cu piranha E depois me mama E depois me mama Dá a xota, dá o cu Vai, vai E depois me mama É disso que elas gostam na roda da maconha Quem andar de meiota Cê tá na minha piroca Quem andar de meiota Cê tá na minha piroca Quem andar de meiota Cê tá na minha piroca Quem andar de meiota Cê tá na minha piroca Cê tá na minha piroca Cê tá na minha piroca